Fala galera da GOLTVRN Carnavoz É isso galera, mais um videozão pra vocês E um video especial, cara Um videozão especial A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência Que a gente teve indo lá pra casa do Didi Lá em Vitória, Espírito Santo A gente passou alguns dias na casa dele Foi lá, a gente foi em uma ação Que ele fez em algumas escolas lá também A gente vai falar um pouquinho sobre isso Contar essa experiência um pouco pra vocês Mostrar também a admiração e o carinho Que as crianças e as pessoas tiveram com ele Lá nessa ação que a gente fez lá com ele e tudo mais Já deixa o likezão aí pra dar aquela moral monstra Se inscreva no canal, compartilha com os amigos Comentem bastante aí o que vocês acharam também E vamos lá né cara, vamos lá Sem esquecer dos nossos patrocinadores Centauro Tá sempre com a gente aí, fechadona com a gente Nós temos um desconto lá 10% de desconto, só você escrever GOLTBR Você ganha 10% de desconto na hora de Centauro E temos nossa loja também 10% de desconto, só você escrever YouTube lá na nossa loja Você ganha 10% de desconto E garanta o seu caminho de lá e tudo mais E temos também Esporte Vetio Cara, que tá fechadona com a gente aí Se você não tem uma casa de aposta Fecha com a gente, fecha no Esporte Vetio Que é uma das melhores casas de aposta que tá tendo Então é isso galera, vamos trocar essa ideia aí E mostrar um pouquinho pra vocês de tudo o que aconteceu lá também Começa aí contando aí de onde veio a ideia e tudo mais É cara, a gente jogando lá né O nosso COG de todos os dias É verdade O Didi falou que passaria alguns dias aqui né No Brasil né, de férias Tive a ideia né Pô cara, a gente pode gravar alguma coisa com você e tal Você vem aqui pro Rio A gente grava alguma coisa aqui nas quadras A gente vai no jogo do Flamengo No NBB Aí ele falou, não cara, vem aqui pra casa Faço questão de vocês aqui em casa com a gente Lá em Espírito Santo Lá em Espírito Santo Ele falou que ia agendar uma casa nova lá pra ele Cara, te foi Né, cara que coragem Não, não, a gente foi não A gente foi não, é verdade A gente foi não Eu e a Lê fomos, começando a história mano A história começa com a gente no aeroporto Fomos de avião Fomos de avião Chegando na hora de embarcar Na hora de embarcar Naquela hora que você Não sei se você já viajou de avião Você vai lá, mostra o check-in né E dá a sua identidade pra provar que é você Realmente é você que tá indo É a casa da casa básica O amigo aqui fez a proeza De esquecer todos os documentos dele em casa Todos e não tinha nenhum digital Nossa Ai que burro, dá zero pra ele Nenhum digital Então eu cheguei na Mano, na hora da fila Eu coloquei a mão no bolso Ainda falei Aí deu ruim Cara, desesperado Já gelou Cara, eu meio que Aceitei, sabe Aceitei Fiquei sentado lá Umas duas horas no aeroporto ainda Eles meteram o pé E eu fiquei lá Andando por nada Eu e a Lê embarcamos Fomos pra Espírito Santo de avião E o amigo aqui ficou meio inconsolado lá Eu fui de ônibus É, e depois ele acabou indo de ônibus pra lá Pra encontrar com a gente Não queria ir Falou lá Vou Marnal Vou Marnal, desanimei Mas acabou que no fim Valeu a pena Valeu a pena No fim valeu a pena A gente foi A gente passou um dia lá com o Didi A gente trocou ideia Conheceu a família dele Pessoal, muita gente boa Muita gente boa Ah, foram no Outback Eu não perdi essa parada aí Verdade Chegamos lá O Cadê do Costa Gold tava lá Almoçou com a gente O Nog também Pô, mano Muita gente Muita gente Pô A galera Família dele Pô, muito humilde Recepcionou a gente Braços abertos Nossa, tinha Lusani Tava maluco Demais O Ronaldo 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 O irmão dele O irmão dele O primo dele O JP O irmão dele O JP Sim, sim Bravo, bravo Pessoal, muita gente boa Te conhecemos Sandro 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 é amigo nosso também É, basicamente Durante o Didi Ficaram mais jogando videogame É, trocando ideia Vai ter um conteúdo Má pra frente A gente não Mais o alien com ele É, ele desafiando o Didi Alguns jogos Má pra frente vai ter o conteúdo Sim, sim Isso aí Tive a proeza Falando em videogame Tive a proeza de perder Com o super time Depois a gente vai falar isso aí Mas enfim Então, cara O Didi tinha duas ações, né É o interesse do vídeo agora A gente tinha duas ações Nas escolas lá, cara Com o povo dele, né O povo capixaba Cara, foi muito legal Foi muito legal É, essas ações aí Foi Meio que A gente vai trazer pra vocês As imagens, né Os vídeos que a gente gravou lá E tudo mais Que foram duas escolas Que Lá do Espírito Santo mesmo Que Uma é Rede Sagrado, né Rede Sagrado Rede Sagrado E outro Colégio Darwin Colégio Darwin Isso Que esse Colégio Darwin Tem até um Uma faculdade Faculdade Relacionada à NBA mesmo Ah, uma escola Uma escola técnica Aquela Junior NBA Isso, isso Uma escola Junior NBA Lá e tudo mais Muito bem equipada, mano Nossa, que tabela Deu Deu Vontade de jogar, né Deu vontade Eu mesmo É Are you listening? 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 Are you listening?